E aí, gente, parte 3 é só do pé, tá? É só... Aqui tá um pouco riscado, mas... Não... Não o quê, mãe? Não tem problema. É isso aí. Não tem problema. Pronto. Agora esse aqui eu ponho um pouco mais reto, ó. Assim. Tá parecido muito com o conturradito, né, mãe? É. Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar o aliquide. Ó. É, eu coloquei as pontas para baixo exatamente para isso. Para conseguir enfiar melhor depois. E como ele tem um pouco mais... É... 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 É de volume, isso daí vai ajudar bastante. Eu vou só dar uma luz aqui, né? Uma ajuda, né? Aqui e aqui. Aí eu vou enfiando. Peraí. Ixi. Peraí. 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 Um pouquinho só. Aí. Ah, agora foi. Peraí. Colocar aqui assim. Aí. Boa. Agora eu já fiz o... Ixi. Aí. Aqui. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou parar por aqui. Eu vou pegar a parte preta da massinha e colar. Falou.